Ah, como é que é a maldinha daqui quem fala com vocês? É Dix99 e pessoal, estamos aqui porque hoje é o dia em que o Dixão vai ver um jogo de oferença, ok pessoal? Então, vamos lá, já estou aqui para o estádio e bora lá, já estamos a ficar atrás. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. agora estou a ir para casa Zé nós estávamos a ganhar ao académico de Viseu mas depois eles marcaram um gol logo a seguir marcaram o outro nós parámos de jogar a bola na primeira parte depois já a meio da segunda parte começámos a lutar pelo jogo e pá, depois do Miguel Bandarra ter mandado duas bolas depois ainda conseguimos fazer o empate com um golo do Bruno, não do Pedro Henrique, pá, foi um grande jogo e espero que vocês gostem deste vlog claro que foi um vlog pequeno mas é isso então o Dicção está a ir agora para casa e tchau espero que tenham gostado, fui!